Muito obrigado querida flor Pelo grande amor que me ofereceu Viveu comigo sem falsidade Felicidade você me deu Nem mesmo a força de mil rivais Nunca foi capaz de nos separar Você pra mim foi um céu na terra Minha boneca linda e sincera Que sempre soube me respeitar Porém um dia não sei porquê Eu deixei você tão abandonada E ao sentir o cruel fracasso Em outros braços foi amparada Seu novo amor vive a esnobar E a criticar o meu sonho morto Promete até lhe dar um castelo Para esquecer um pé de chinelo Que nunca pôde lhe dar conforto Diga para ele que sempre fala Que eu não presto Que dos meus beijos você é resto E ainda é meu seu coração Diga para ele que você gosta de mim ainda E as nossas horas que foram lindas Futuramente retornarão Porém um dia não sei porquê Você me deixou tão abandonada E ao sentir o cruel fracasso Em outros braços fui amparada Meu novo amor vive a esnobar E a criticar o teu sonho morto Me deu até um lindo castelo Para esquecer um pé de chinelo Que nunca pôde me dar conforto Diga para ele que sempre fala Que eu não presto E dos meus beijos você é resto E ainda é meu seu coração Diga para ele que você gosta de mim ainda E as nossas horas que foram lindas Futuramente retornarão Ansionado E as nossas horas que foi lindas Fim de viz Obrigado.